Programa Evangelho no Lar, oferecimento Mundial Lar e Construção, a melhor opção para sua obra, Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural, Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade, Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotel, Engenharia e Topografia, Levantamento Topográfico, Georreferenciamento e Serviços de Meio Ambiente, Rua Machal Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordô, 116 Jardim Videiras, RTI Informática. Música 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 Portanto, se você acha, Ricardo, para construir um novo tempo, você tem que virar um ser de luz, você não entender o Evangelho. O Evangelho é um convite aos caídos, aos doentes, que somos nós. E o Evangelho propõe um estado de cura muito diferente do que nós conhecemos. O que nós entendemos como cura é, eu estou doente, eu estou compadecendo, eu tenho que ficar em uma cama, e alguém tem que cuidar de mim, e sobre mim tem que se ministrar medicamentos. E só depois que eu estou plenamente saudável, eu volto à vida. É essa a concepção que a gente tem de cura. O Evangelho é uma proposta diferente. O Evangelho faz um convite para, primeiro, você fazer uma coisa que representa a profunda humildade. Se reconhecer plenamente doente. Eu tenho um amigo que disse que sempre que fazer Evangelho no lar, era muito incômodo, porque a mãe dele nunca dizia que a passagem era para ela. Era sempre para todo mundo, menos para ela. Foram mais de 20 anos, isso é a cara de fulano, isso é para você, meu filho, isso é para você, nunca era para ela. Eu disse, mãe, nunca é para a senhora, não, eu já sou assim, né? E eu sei que depois de 20 anos, um dia ela disse, essa foi para mim. As pessoas ficaram, não, peraí, calma, para o Evangelho. Que é isso, mamãe? O senhor está dizendo que foi para a senhora, é, essa foi para mim. Como é que a senhora chegou a essa conclusão? Porque um dia eu fui assim. Obviamente que enquanto você não admite que você é alguém que precisa do Evangelho, você não pode levar ele para ninguém. Então, é um paradigma de estar doente de modo diferente. É estar doente com disposição para tratar os outros. O único medicamento que nós temos à disposição da nossa cura é se tornar médicos dos demais. É se tornar auxiliares dos demais. Por isso, que para construir um novo tempo, não se pode imaginar a construção de um novo tempo, imaginando a imposição de uma fera a todas as pessoas. Porque isso é violência, quando um acredita que só Deus pertence a um grupo e todos os mais têm que assim entender Deus. Isso gera fundamentalismo e morte. O novo tempo é quando eu entendo um Deus que está perpassando todos os corações e cada um do seu jeito, na sua cultura, na sua língua, seja chamando Alá, Jeová, Brama, Senhor, estão se dirigindo ao mesmo Pai. Eu preciso entender isso. A construção de um novo tempo de respeito a todas as diferenças e não da imposição a isso. Por isso que a bandeira da terceira revelação, da promessa de Jesus, de que enviaria um Consolador, é exatamente nos destituir do Espírito de seita, deixando bem claro que o que leva o homem a uma vida melhor é apenas o bem. Qualquer que seja o caminho que a ele conduza, como é respondido a Kardec em O Livro dos Espíritos, quando se pergunta se tem que ser espírita para se ter uma vida melhor. E quebrando toda a concepção teológica até aqueles dias, pela primeira vez se diz, não. Se assim fosse, estariam deserdados todos os que não tiveram o ensejo de conhecer. Só o bem leva o homem a uma vida futura melhor. E o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Mas restava uma dúvida. Mas então será que esse bem e essas leis estão escritas em um lugar? Será que somente um texto tem isso? Será que somente um povo detém? Mais uma quebra nos paradigmas da concepção da teologia humana. que sempre criou conflito por traduções ou por acreditar que apenas num livro humano estaria escrita a lei imaterial de Deus. Acreditar que em papiros e em tábuas estariam inscritas a lei do universo infinito de Deus. Sem desconsiderar toda a grandeza que os livros delegados do alto para nós, com uma mensagem significativa do alto, através dos evangelhos para nós cristãos, das sutras para os budistas, do Alcorão para os muçulmanos, da Torá para os judeus, do Bavagad Gita e dos Upanishads para os hindus, a lei de Deus infinita e de um ser que está para além da matéria jamais poderia estar resumida no mundo material. Ela teria que estar inscrita na consciência do ser eterno. E muitas vezes, esse mundo cheio de coisas que nos atraem nos torna distante desse Pai que nos ama. E quando dizemos isso, não é uma negação ao mundo material, nem uma demonização ao mundo material, mas é uma chamada para o equilíbrio de uma vida que tem que ser entendida não como um ser que tem experiências espirituais, mas como um espírito em experiência humana. Nós estamos aqui a serviço de Jesus, gente. Por que muita gente não entendeu isso ainda? Por que muita gente acha que está aqui para comprar uma casa própria, pagar o aluguel e ainda acreditar na fantasia de que vai se aposentar? A gente está aqui para servir a Jesus. A gente não está aqui para comprar roupinha de marca, para ir ver o Mickey. A gente está aqui. Você pode até fazer isso. Não tem nada mais, não. Trabalho justo, decente, decente. Mas você não... Ninguém está aqui para isso. Nós precisamos entender que para construir um novo tempo, eu tenho que entender a quem eu obedeço. Eu tenho que entender a quem eu sirvo. E eu não sirvo a mim mesmo. E eu não sirvo ao mundo. Eu sirvo ao Cristo. E você pode ficar pensando, que discurso estranho é? Não. E você deve estar achando assim que, para servir o Cristo, tem que fazer uma coisa grandiosa. Também não. Servir o Cristo não é ser expostor espírita, pastor. Não, não é ser pastor. Não, isso aí é uma das muitas formas de servir o Cristo. É viver com toda a dignidade e amor a experiência de estar junto com o próximo, amando, respeitando e vivendo. Não para atrapalhar a vida de ninguém, mas para ser instrumento de redenção a quem está perto de nós. É para isso que a gente está aqui. Eu não preciso fazer algo fantástico. Vamos ter essa fantasia. Isso aqui não é nada. A gente está aqui falando, isso não é nada. Chega de fantasia. Aqui não existem os missionários falando para o povo. Aqui é um monte de missionário. Que tem que acordar para isso e entender que você recebeu de Deus, depois de muito implorar, muito implorar, a oportunidade de voltar aqui, para fazer caminhos diferentes do que fez. E o conceito de missionário, às vezes, é apresentado de forma equivocada, como somente alguns tendo essa missão. nós reconhecemos que alguns irmãos nossos têm muito mais intimidade por vida vivida com Deus do que muitos de nós. Mas todos nós somos filhos de Deus. E como tal, somos enviados para cá em missão a serviço do Cristo. Não pense diferente. Chega de fantasia de achar que você está indo para os lugares para receber apenas. Nós estamos aqui, todos nós aqui, para dar também. tudo que você escutou aqui é para você levar para você, primeiramente, para onde você for. Porque aqui não foi o que foi falado, nem por quem foi falado. Não importa se foi Alberto Amedo, Federico Menezes, eu, Oscar, não importa. Isso é mero detalhe. Importa de quem falamos. É de quem falamos que é a grande questão. Falamos do Cristo. e nós somos servos dele. E nós precisamos entender que é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos nos investindo de conhecimento para pôr uma vida voltada para a construção de um novo tempo. Nós sabemos, inclusive, isso torna a coisa ainda mais necessária de entendimento para nós, que somos os que, no passado, recusamos atender esse convite. A consciência da multiplicidade das existências para nós não representa, como muita gente imagina, por não conhecer a doutrina espírita, não representa facilitação. Muito pelo contrário, representa responsabilidade. Nós somos aqueles que já recusamos ou fizemos, acessamos esse convite e não fomos até o fim, não fomos como Paulo na segunda carta a Timóteo. Agora faça. Faça. Porque o mundo tem milhões de almas em desespero. Faça. Porque se a gente conseguiu diminuir a violência total do planeta de 15% no século XVI para 1% no século XX, ao mesmo tempo, um milhão de pessoas estão se matando por ano e 25 milhões estão tentando. Então faça a sua parte. Socorra. E comece a socorrer os de casa. Comece a olhar para o filho, para a esposa. Não seja omisso no seu lar. Seja aquele que leva amor para o seu lar. Na instituição espírita da qual você faz parte, entenda, a primeira alma a ser socorrida é o do trabalhador do seu centro. Não deixe que, quando ele estiver em angústia, tenha que ir para outro canto buscar ajuda, porque tem vergonha de dizer na casa que está doente e precisando de ajuda. acolha o coração e cuide uns dos outros. Cuidemos uns de nós para que a gente possa cuidar da multidão dos que ainda não conseguiram, que são aqueles que, conforme a parábola do homem que saiu a semear, contada por Jesus, foram aqueles que receberam no meio da estrada e que não deram importância. Milhões de almas ainda não entendem e não deram importância à mensagem de Jesus. e nós que já temos um pouquinho de compreensão e que se aprofundou um pouquinho o solo onde essas sementes caiu que possamos germinar e levar para outras pessoas. É isso que é ser missionário. Somente isso. Você pode fazer isso como professor, como advogado, como contador, como médico, como educador físico. Você pode fazer isso como dona de casa, você pode fazer isso em qualquer lugar que você for. Você pode ser um representante de Deus. Você pode agir com doçura, com dignidade, com ética para construir um novo tempo. Você pode ser alguém que não fica apenas compartilhando notícias de tragédia, de caos, mas que leva a mensagem de esperança e de luz. Quando alguém mandar um vídeo para o seu WhatsApp mostrando o caos, você manda uma mensagem luminosa. E não faz este mundo estar perdido mesmo. Acorda que existe um Deus que nos comanda. Não são os nossos irmãos equivocadamente no campo da política que cometem muitos erros que a gente não pode nem estar julgando muito, porque nós temos que dar conta dos nossos acertos para a construção de um novo tempo. Não só de um novo país, a construção de um novo tempo. Por isso, nós somos convidados aqui para fazer essa experiência. prece de Cáritas, Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai força àquele que passa pela provação. daí luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim ser. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto